espero que todos tenham tido uma excelente noite de sono principalmente a ruivinha que ela vai trabalhar hoje ela vai quem sabe assim ela aprende a contar que uma hora tem 60 minutos não adianta me humilhar não que o brasil tá vendo viu o meu amorzinho não existe humilhar não você mesmo se humilhou ao vivo vamos lá fazem quando você botar o chapéu e fala alguma coisa que vai falar para começar a nossa brincadeira vaca e touro vai ela ruivinha hoje eu vou te fazer uma pergunta quem que você quer que te acompanhe nessa função você não é fazendeiro perguntando quem que você quer que acompanhe essas funções com você será bom dia